Música Estamos aqui com o diretor administrativo da Farsul, o senhor Francisco Chardon, que esteve presente no evento de abertura. Eu gostaria que o senhor, o senhor Francisco, pudesse falar para nós tudo o que o senhor falou aqui, recém fez uma leve fala e que deixou o presidente da Expo emocionado, né, presidente? Eu acho que a gente tem que falar com o coração, mas o coração calcado em cima da razão. Eu fui o coordenador da Farsul do Esteio, tive 20 dias dentro da Expoita, a maior feira, sem dúvida nenhuma. Nossa, e hoje lá na Feira do Esteio, o setor de máquinas agrícola está superando já os animais, porque hoje a Feira do Esteio, os animais que estão lá são animais, é uma vitrine. Está lá um touro com duas fêmeas para mostrar em cima que aquela genética vai ser vendida nos remates no interior. Então, não é, mas como era antigamente, hoje mudou um pouco, mas sem dúvida nenhuma, guardadas as proporções, depois do Esteio já fui, agora hoje eu estou fechando seis exposições já de primavera. E eu acho que não vai ter nenhuma superar a grandeza e a grandiosidade daqui da exposição de vocês, que vocês mostraram todas as atividades do setor produtivo, todos estão representados aqui dentro, cada um dentro do seu setor. O comércio local é que está expondo, não é comércio que vem de fora, é o comércio, isso mostra que a comunidade acreditou no programa de vocês, acreditou no projeto de vocês. E também aqui o parque, a maneira que o parque está, um parque muito bem decorado, um parque conservado, é difícil conservar um parque hoje que custa caro, mas o sindicato rural com a dona Margarete, olha, sem dúvida nenhuma, é uma guerreira junto com toda a sua equipe, então eu acho que é importante eu deixar esse depoimento e sem dúvida nenhuma, depois do Esteio, eu acho que é difícil eu comparecer, amanhã eu estou indo para outras exposições, mas é difícil fazer o que vocês fizeram aqui. Eu acho que sem dúvida nenhuma, eu não estou diminuindo nenhuma outra, pelo contrário, estou mostrando a qualidade da de vocês. Então, parabéns a São Luiz Gonzaga, eu já trabalhei um pedaço da minha vida profissional aqui em São Luiz Gonzaga, eu aprendi a ser missioneiro, missioneiro é uma pessoa que, é difícil ter um missioneiro com duas palavras, sempre é uma só, e isso é uma coisa que eu aprendi aqui, e sem dúvida nenhuma, estou falando aqui o que eu sinto, é isso aí. Muito obrigada, vamos falar um pouquinho, Marcos, o que é que tu pode falar dessa abertura, porque além da Expo, tem a Expofeira junto? A grande verdade é que depois da declaração do Chardonge, eu estou sem palavras, eu estou muito feliz, nós fizemos um simples ato de deixar ele com o bóton da Expo São Luiz, para ele levar no peito a Expo São Luiz. Nós somos muito gratos, eu e a Roberta, que é a nossa vice-presidente e presidente da edição de 2025, já eleita presidente, nós estamos contentes, primeiro porque sucesso de feira, Chardonge, primeiro é sucesso de público, depois da segurança, o Chardonge é um complemento, o Chardonge é um complemento, o Chardonge é um complemento da essência da exposição. Doutor Rural, o Chardonge é um complemento para trazer a população mais jovem, mas cada um no seu setor. Então nós estamos muito honrados com essa declaração, que nos deixa exultantes de alegria, né Roberta? Estamos muito felizes e é um prazer receber todos vocês aqui na nossa Expo São Luiz. Então nós estamos muito honrados com essa declaração, que nos deixa exultantes de alegria, né Roberta? Estamos muito felizes e é um prazer receber todos vocês aqui na nossa Expo São Luiz. Isso engrandece mais ainda a nossa feira, mas mais do que isso, Chardonge, isso é importante que se diga. O objetivo da feira, que ela é feita por seis entidades e mais de 100 voluntários, o objetivo nosso é pegar a bandeira de São Luiz Gonzaga e abanar os quatro ventos. A nossa ideia aqui é que nós possamos mostrar as potencialidades de São Luiz Gonzaga para o mundo, é para isso que serve a feira. Na verdade, a feira constrói desenvolvimento endógeno, constrói desenvolvimento a partir do local para o entorno e para fora, e é isso que a Expo São Luiz faz. Então é um prazer, é um privilégio, estamos muito honrados, muito honrados de verdade. Saber essa reformação para nós nos deixa muito felizes. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor, abençoe toda a Farsul, abençoe os nossos produtores, nossa querida Margarete. Abenço de Deus para enfrentar o que vem pela frente. Roberta quer falar um pouquinho, é o Nando, né? Sempre. O Silmário, eu conheço muito a Doda, quer falar um pouquinho? Então venha, venha falar um pouquinho o que o senhor já, o Ricardo, depois, o que o senhor hoje pode falar da feira, do seu trabalho, que acontece aqui há muitos dias, né? Porque não é agora que começou todo esse trabalho para essa Expo. Não, com certeza. A gente vem trabalhando, juntamente com a diretoria do sindicato, o pessoal aqui, dentro da infraestrutura do parque, para sair tudo bonito, tudo que vocês estão exaltando aqui, desde março a gente está trabalhando. A gente foi, passo a passo, foi melhorando, foi ajeitando, foi detectando esses problemas. Graças a Deus chegamos hoje, ontem até, com tudo realizado, com tudo organizado, com tudo bonito, com tudo que vocês estão olhando aí e vendo o que a gente fez. É um trabalho, é prazeroso para nós, porque a gente gosta, por quê? Porque a gente faz por São Luís, faz pela Expo São Luís e pelo sindicato também, entende? Então, essa grande coisa que a gente pega e não tem hora, não tem momentos para a gente não trabalhar pela Expo, porque a gente ama a Expo, a gente vive da Expo, espera daqui a dois anos pela outra Expo. Mas só que a gente nunca para, a gente está sempre envolvido, sempre trabalhando, sempre ajudando. Então, você ficou aqui com a abertura da 53ª Feira, Expo Feira de São Luís e Gonzaga, né? Então, aqui, termina a minha fala com o senhor, o senhor, o senhor agradecendo, tá? E convidando já pra 54ª Feira, Expo Feira Agrico Pecuária de São Luís e Gonzaga, se Deus quiser, melhor que essa ainda. Obrigado.